Música Botou por dentro! Faz fazer brindicato de rampa bruta, hein? Música Música Salve acelerados! Vocês sabem que aqui a voz do povo é a voz de Deus. Estamos dando mais uma prova, meu caro Cascortes, de como a democracia é sempre muito presente no Acelerados. A gente gosta, sim, de acelerar Porsche, Ferrari, BMW Vengadora, Civic SE na pista. Mas sim, também trazemos carros pé no chão para vocês conhecerem. Aqui, os líderes de venda, né? O líder de venda Chevrolet Onix na versão top de linha Active atrás de mim. E você com o Ford Ka. Mas antes de acelerar, gostaríamos já de pedir o seu like aí para nos ajudar e nos fortalecer sempre a produzir mais conteúdo, certo? É isso aí. Na verdade, o Hyundai HB20 estragou a nossa pauta aqui. A ideia era trazer Chevrolet Onix e Ford Ka como os dois carros mais vendidos do Brasil. No finalzinho do ano, o HB20 passou o Ka. Foi uma diferença no fim do ano de menos de 1%. 968 carros, para ser exato. Então, o HB20 vendeu 105 mil, o Ka vendeu 104 mil. Então, temos o primeiro e o terceiro carro mais vendidos do Brasil em 2018. Mas o HB20, na sua versão de topo, a versão premium, já foi para a volta rápida. Tem o link na descrição aí para você assistir ao vídeo. E o critério aqui, meu caro Gerson Campos, foi o topo da linha. O Ka sim tem uma versão aventureira, F-Style. É F-Style! Que seria espiritualmente o concorrente direto aí do seu Onix Active. Mas aqui o Ka Titânio está acima, beirando os 70 mil reais. O seu Onix aí também bem mais do que 60 mil reais. Então, vamos ver, no seu melhor, o que esses carros tão populares entre os consumidores brasileiros têm a oferecer. Bora lá! Então, vamos começar acelerando aqui em direção à nossa Orruge brasileira, no Cartódromo Grande de Aviana. Aliás, obrigado ao pessoal do Cartódromo Grande de Aviana que cedeu o espaço aqui para a gente. Aqui a gente sempre acelera, disputa 500 milhas, o Bito está sempre acelerando com os meninos. Mas você também pode vir e alugar o seu kartzinho para uma bateria de brincadeira, né, Cássio? É, engraçado, né? A gente tem poucas oportunidades de andar de carro aqui. Você vê como encolhe o traçado feito para um kart. Agora, o meu Ka, pela reputação do Ford Ka no Brasil, ele está em casa, né? A geração anterior do Ka, que era um carro só para quatro passageiros lá nos anos 90, tinha essa fama, né, de ter o handling, o comportamento dinâmico de um kart. O Ka cresceu bastante, Jackson Campos. Sabe, inclusive, a gente tem oportunidade nessas horas de comparar fichas técnicas. O quanto você acha que o seu Onix aí é mais comprido que o meu Ka? Cara, ele dá uma sensação de espaço muito maior, a cabine muito mais ampla, mas de fora não parece tanto. Eu chuto que cinco centímetros mais comprido? Um centimetrinho, os dois carros têm praticamente o mesmo comprimento, mas a Ford, numa boa sacada, né, para aumentar o espaço interno do Ka, fez ele ser mais altinho, principalmente no banco traseiro. Você nota essa diferença. Então, ele fica visualmente mais compacto, mas os dois carros aqui têm o tamanho praticamente idêntico. É, em termos de visual, o Ka parece mais compacto, o tamanho é idêntico. O Onix chegou em 2012, mas desde 2015 é líder incontestável de venda. Mais de 200 mil unidades aí chegaram às casas de novos consumidores em 2018. Eu tenho um motor 1.4 tradicional da linha Chevrolet com quatro cilindros e você já tem aí um motor bem mais moderno e, por isso, mais potente da escola dos tricilíndricos. É, o motor aqui, o mesmo da EcoSport, né, um motor que estreou no Ka, substituindo o antigo Sigma 1.6 de quatro cilindros, mas com mais potência, 136 cavalos aqui, contra 106 do seu 1.4, quatro cilindros. Eu também tenho mais de dois quilos de torque a mais no Ka, com 16 em relação ao Onix, que está beirando ali os 14. Bom, se você estiver na minha frente e não quiser me deixar passar, você consegue, porque no kartodo passar de carro é difícil. Mas na mini drag race ali que a gente fez, deu para ver que o Ka tem uma vantagenzinha de arrancada, apesar de ser um pouquinho mais pesado, né, ter uns 30 quilinhos a mais que o Onix. É, exatamente. Essa diferença eu estou percebendo aqui, ó, na nossa 2,5 da grande aviana. Olha como você vai subir bem melhor que eu. Mas por ser um pouco mais leve, o nosso Onix parece que é bem bom de curva, rapaz. Agora continua sendo um carro muito bem acertado. O Ka aqui, câmbio automático de seis marchas, casa bem com esse motor 1.5, é um carro bem espertinho. Nessa versão Titanium aqui, acho que os grandes destaques em relação a outras versões do Ka são os bancos de couro, né, o acabamento do interior mais esmerado aqui, tem um black piano no painel. E o excelente multimídia Sync 3, é um dos motivos de Ka e Onix estarem fazendo tanto sucesso há tanto tempo, né. O multimídia e o MyLink também é considerado um dos melhores do mercado, né. É verdade, sem dúvida. Essa nova geração de compactos, quem vai comprar um carro novo hoje, quer saber se dá pra conectar o celular. Isso aí é tão importante quanto consumo de combustível, quanto confiabilidade é. Onde é que eu consigo plugar o meu celular pra ouvir as minhas músicas aqui? E o Onix foi pioneiro nisso. Logo quando ele surgiu em 2012, ele já tinha o MyLink. Foi uma revolução nessa categoria. A gente tem uma segunda geração do MyLink, agora com alguns botões físicos também, porque o pessoal reclamava só do touch. E evoluiu, parece que tem dado certo, porque ele continua aí, líder de vendas. Agora, uma coisa que eu gosto nesse carro, é esse painel aqui inspirado em motos, né. Ele tem o conta-giros do lado esquerdo e aqui do lado direito o velocímetro digital. Esse tipo de painel surgiu, se eu não me engano, num Spark, que é um Chevrolet que nem foi vendido no Brasil, mas foi adotado pelo Sonic e também pelo Onix. Apesar de ser um carro de entrada, você tem um visual bem bacana, um acabamento justo e um design atual também. É, um carro muito bem resolvido visualmente, o Onix. Aliás, eu tenho essa tese, né. Sempre os carros mais vendidos do Brasil são carros bonitos, assim. O consumidor brasileiro, ele rejeita carros que não têm um apelo estético maior. Acho que o Toyota Etios aí é o maior exemplo de um produto competente que não decola porque é um visual muito conservador, digamos assim. Agora, dando essas rampadas na zebra que você está dando aí, eu já consegui acionar aqui um dos grandes itens de conforto e segurança. Ó, vamos ver se dá pra fazer cravado essa aqui, ó. Olha! Quando eu dou essa zebrada aqui com o casinho, o controle de estabilidade, que é um dos grandes atrativos da versão Titanium, é acionado. Aqui eu não tenho controle de estabilidade, mas em compensação tenho monitoramento da pressão dos pneus e cruise control, o famoso piloto automático. É, são luxos aí impensáveis em carros populares até pouco tempo atrás, né. Você tem seis marchas, eu também tenho aqui. Fazem falta as borboletas atrás do volante, mas eu posso colocar no modo manual e mudar no câmbio aqui, pressionando os botões. É, barboletas eu também não tenho. Tenho aqui o botãozinho na alavanca que me permite aqui nesse modo esporte fazer as trocas manuais e deixar o carro mais espertinho aqui na pista. Agora, talvez esse seu Onicão faça um pouquinho mais de curva, hein. Não sei. Vamos dar uma trocadinha? Bora que eu já estou ficando tonto, porque cartódromo é curva, curva, curva e não tem reto. As crianças não se aguentam, amigos. É um comparativo de carros de entrada para a gente ver, zebra, pista. É, uma tentativa de superaquecer os pneus traseiros para você ficar com mais dificuldades agora. Tudo bem. Vamos lá testar o Ford Z. Ah, logo de cara eu já percebo aqui uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que acelerando eu saio na sua frente com facilidade, mas não era nem essa que eu ia dizer. A posição de pilotar, digamos assim, é bem mais agradável aqui no carro, né. Você se sente mais envolvido, mas a sensação de espaço é menor. Concorda comigo? É, é um carro mais race no carro, né. Isso é que a gente pode dizer. O Onix é um carro mais mole, Jarson. Não sei se é essa versão ativa aqui com o centro de gravidade um pouco mais alto, mas ele é um carro mais suave, até pela direção elétrica. Acaba sendo mais leve que a do K. Agora, ele é bem dianteiro, o Onix, não é, nessa situação? A vantagem que ele tem aqui na pista é uma desvantagem na rua, né. Não ter o controle de tração e estabilidade permite que a gente seja um pouquinho mais agressiva, que dá o pé e deixa ele dar uma lixada na saída de curva que ele vem. Olha a granola de GC ali. Vamos fazer uma drag racezinha aqui na reta? E uma coisa importante também para quem compra esses carros é o consumo de combustível, né. Com acelerados, a gente sempre fala que o consumo é em segundo plano, mas quem compra carros nessa faixa se importa bastante. E aí o K, além de levar vantagem na potência, por ter um motor mais moderno, de concepção mais atual, ele também consegue levar vantagem nos números do Inmetro, né. Agora, Jarson Campos, eu tenho uma estratégia muito antiga para não me preocupar com números de consumo. Eu abasteço sempre ou R$100, ou R$150, ou R$200, dependendo do carro que eu estou. E assim, a flutuação do preço não me afeta. Psicologicamente, eu estou gastando sempre a mesma coisa com gasolina. Não importa se uma vez você chega só até o Guarujá e na outra vez você chega até a Ilha Bela. Aí é culpa do carro, não é minha. Aí é culpa do carro. R$50 ou R$100 nunca mudam. Enquanto a gente está parado aqui, é bem executado o interior do Onix também. Esse volante aqui, eu lembro, em carros mais sofisticados da GM, o próprio Cruze já teve esse volante, o Camaro. Aí você tem o botão de partida, que é irmão do botão de partida que você vê em carros como Fusion, Edge. São pequenos detalhes aí que explicam por que essas versões têm o status de Premium. É, imagine que o consumidor, nos últimos 10 ou 15 anos, ele passou a ser muito mais exigente. E os carros de entrada no Brasil são completamente diferentes. Antes você comprava um Celta em 2001 sem nem direção hidráulica. Você tinha que ter a direção hidráulica como opcional, o ar-condicionado. Hoje o consumidor não aceita mais carros sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, sem travas elétricas. Então, o pacote básico já é muito diferente. Até por isso, o preço de entrada dos carros subiu um pouco também, junto com todos os outros fatores que levam esses carros a custar tão caro. porque não tem como dizer que os carros não são caros. Mas não é uma questão só de Ford, só de Chevrolet. No Brasil, o carro é caro. Infelizmente, a gente sabe. Agora, bora fazer uma drag racezinha? Bora acelerar, mas só mais uma parte. Você falou de Celta. Você vê como o mercado mudou, como houve uma subização do nosso mercado. Quando o Onix aqui foi lançado, ele compartilhava a linha Chevrolet com Celta, Agile, Corsa e Onix. A Chevrolet tinha 4 hatches compactos diferentes. Hoje, todos eles substituídos pelo Onix. É verdade. Bora aí, então? Então vamos lá. Tá com o ar ligado, né? Vou até desligar o ar, fera, porque aqui a desvantagem não pode ser... Então vamos desligar o ar. 3, 2, 1, vai! Tá aí um pouquinho atrás. Olha o Onicão, rapaz. Olha, foi que foi o Onix, hein? É, mas acho que depois... É que a reta é muito curta, né? Se ela continuasse, o Ká ia jantar. Agora, você fez o brake torquing? De levinho. Vamos fazer mais uma, nega aí, porque eu fiz com bastante vontade. Mas eu acho, olha, nessa subida aqui, sobe acelerando. Eu acho que a vantagem do Ká, ela é aqui, ó. Ela é no torque de subida. E na potência superior também, né? Quando os carros crescem, não chega a dar tempo nessa nanorreta de cartódromo aqui. Mas é muito engraçado andar na pista do cartódromo de carro, né? Parece tão lento em comparação ao Ká. É, eu tenho curiosidade, depois vamos pedir pra galera fazer um tempo de volta e ver que a gente tá virando. 3, 2, 1, vai! Ele saiu um milissegundo na frente. É, mas olha como o Onix tá ganhando, ó. É, muito parecido. Eu acho que é mais no tempo de reação mesmo ali. Mas se você for olhar na ficha, o 0 a 100 do Ká é bem vantajoso em comparação ao Onix. É, a gente tá chegando aqui a um 0 a 60, 70 no fim da reta ali, né? Por aí. Botou por dentro! Ó, essa zebrinha de cartódromo de rampa bruta, hein? É, Carlos Cunha show, amigo! Termina agradecendo, ó. Aqui, ó. Obrigado, obrigado, ó. Ó o público lá, ensandecido! Deixa o like aí pro... Bateu show de qualquer parte temático esse agora. É, Carlos Cunha show, amigo! Tchau, 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 tchau!